Boa noite, alunos do sexto ano da escola Elvira Sardar. Aqui é o professor Marcelo. Bom, eu estou gravando esse vídeo para explicar mais ou menos as questões que eu estou colocando nos exercícios referentes à quinzena do dia 18 a 30 de novembro. Tá ok? Então vamos lá. Primeira questão. Assinale a alternativa que contém o plural correto dos seguintes substantivos. Então tá ali os substantivos monkey, appendix, story, timbre, tomato e prof. E aí tem as opções da letra A, B, C, D e E. Uma dessas cinco opções está correta. Questão número 2. Assinale a opção correta para completar a frase no plural e singular. Ou seja, a primeira frase vai estar no plural e a segunda frase vai estar no singular. E aí nós temos as opções da letra A, B, C, D e E. Você vai assinalar uma das cinco opções corretas, que só está apenas uma correta. Questão número 3. O plural de sister, in, in, lao, to, the, and share, e. Aí nós temos também da letra A, B, C, D e E. Apenas uma está correta. Ou seja, a opção que está no plural referente a essas palavras, as cinco palavras que está ali no enunciado da questão número 3. Para a questão número 4, complete a frase corretamente. The United States. Aí tem um risquinho que vocês vão completar. A Big Country. Então, qual das cinco opções, letra A, B, C, D e E, que está correta? Então você vai identificar a correta e assinalar. E por fim, a quinta questão. O plural de bus, country e shelf é? Qual o plural dessas palavras em inglês? E aí nós também temos cinco opções para você assinalar que está correta. Letra A, B, C, D e E. Tá bom, pessoal? Pessoal, é o seguinte. É importante que vocês entreguem esses exercícios, tá? Muito importante. Os exercícios que vão valer a nota de vocês referente ao quarto trimestre, né? Ou seja, essa é a quinta nota, a quinta atividade que vale nota de 0 a 10, tá? Então, aqueles que pegam impresso na escola, vão na escola, pegam a atividade impressa e depois entreguem lá na escola para depois eu ir lá buscar. E aqueles que entregam na plataforma, né? Abre o arquivo na plataforma, respondam e enviem via plataforma da Positivo On. Tá bom? Então é isso. Bons exercícios e boas atividades e espero que tenham boas notas também. Valeu!